Os vizinhos que fiquem na região sudoeste sobrevivem a um acidente assustador. O carro dele caiu de uma ponte. O acidente foi perto das duas e meia da manhã desta segunda-feira na BR-281, na ponte do Rio Chopin, entre dois vizinhos e São Jorge do Oeste. O carro em que estava Edivan Varela, de 27 anos, capotou, destruiu a mureta da ponte e caiu de uma altura de 25 metros, o equivalente a um prédio de oito andares. Os familiares contaram que o motorista estava sozinho. Pelo que ele, contou para ele que ele estava consciente, graças a Deus, não foi um dado de mais grave. E aí, ele se jogou de fora do carro. Não chegou a cair no rio, então? Não, ele ficou fora, né? Ficou no asfalto. Um caminhoneiro que passou logo depois do acidente socorreu o rapaz, que foi levado pelo SAMU ao Hospital São Judas, em dois vizinhos. Ele tem quebrado o braço e os espolãs, machucou a cabeça, né? Retirar o carro lá de baixo exigiu uma equipe especializada. O trabalho dos bombeiros, com o apoio de um guindaste, levou quase duas horas. Choveu o tempo todo. Com equipamento de rapel, um bombeiro desceu até o carro e engatou uma alça. O carro foi içado bem devagar. Nesse momento, o trânsito sobre a ponte foi completamente interditado pela Polícia Rodoviária Estadual. O motor do carro não foi encontrado. O motor provavelmente ficou no fundo do rio lá e a gente conseguiu trazer só a parte da carcaça mesmo do veículo, que é isso. Ao ver o estado que ficou o carro, o pai do rapaz, que escapou por pouco, me ficou emocionado. Nossa, é... Tem que agradecer a Deus por ter feito esse milagre.